Todo fim de ano o mercado aquece com mais força e novos funcionários são contratados para atender a alta demanda de clientes. É nesse período que quem está desempregado a aproveita para sonhar em ser um trabalhador temporário e depois efetivado. Há três anos foi o caso de Zinaldo Nobre. Aos 54 anos estava desempregado e resolveu fazer uma segunda tentativa com o temporário em uma loja de calçados. Para conseguir atingir a meta de vendas, teve uma ajudinha inesperada da filha. Então foi o que eu imaginei, eu preciso arranjar uma forma do meu pai continuar no emprego. Quando eu fiz a publicação, eu imaginava que ela ia ficar ali apenas para os meus alunos e para os nossos amigos da igreja dentro do bairro que a gente morava, que na época era Conjunto Ceará. Então não imaginava essa repercussão toda. E viralizou mesmo. Em pouco tempo atingiu 16 mil curtidas e mais de 6 mil compartilhamentos. Como eu tenho uma repercussão muito boa, foi algo que me ajudou bastante. E eu consegui com que alguns clientes, ainda até hoje, são clientes fidelizados, que ainda me procuram. Ah, o senhor é o seu nobre, o rapaz que viralizou na internet e tal. Ainda as pessoas não compram comigo, mas sabem quem sou eu. Eu gosto muito de trabalhar na empresa e espero que eu possa permanecer cada vez mais. Se um dia precisar de mim, eu estou à disposição. Assim como o Desinaldo, lá em 2016, mais de 50 temporários estão tentando agora uma vaga aqui nesta loja. No geral, a previsão é 3,7 mil novos empregos temporários no comércio cearense em 2019. E desse total, 40% é a previsão de contratação. É o desejo do Marcos, por exemplo, que há dois meses perdeu o emprego na construção civil e agora tenta uma vaga de vendedor de calçados. Estou lutando para conseguir essa vaga efetiva, vendendo bastante aqui e eu quero garantir essa vaga para ficar aqui no quadro efetivo. Para conquistar um emprego, a dica do Desinaldo é conhecer bem o estoque. De acordo com especialistas, também é preciso ter paciência e boa disposição física. Em primeiro lugar, nunca tratar essa vaga como temporária. A vaga para ele tem que ser uma vaga permanente. Ele já tem que entrar com a atitude de um profissional como qualquer outro. Ele não pode pensar que vai passar uma chuva. Então, para isso, se nós estamos falando da área de vendas, da área de atendimento, ele precisa ter uma atitude de comunicação, uma facilidade de comunicação, de ouvir o que o cliente está precisando, de saber orientar. Isso em qualquer ocupação.